Pessoal, novidade, estou na Cell Shop pra gravar pra vocês aqui, olha o que chegou, sistema de som Vou contar pra vocês aqui, essa marca Meeble tá fazendo sucesso aqui no Paraguai, na loja Cell Shop Bora comigo, eu sou o Luciano Santana, tô com a Gisele aqui hoje me ajudando, filmando, bora pro vídeo Fala galera, tudo beleza? Luciano Santana, vem comigo aqui, olha só a novidade que chegou aqui amor Mostra aqui, essa Meeble aqui, o sistema dela já é IPX6, ou seja, ela já é resistente à água, tá pessoal? Ela não é a prova d'água, deixa eu colocar o óculos aqui, pra eu poder enxergar melhor gente, senão aqui não vai dar, tá certo? Olha, gente, essa caixinha aqui, ela tá saindo por 60 dólares, olha ela aqui, como ela é bonita A gente vai mostrar talvez ela funcionando ali, se eu conseguir Aí você tem esse outro modelo aqui ó, que é o Sound Meeble X, que é esse maiorzão aqui ó, grandão E esse daqui eu não sei o preço, mas eu vou pegar o preço pra vocês já já E olha, essa daqui amor, o que você achou dessa daqui ó, linda não é? Essa daqui é linda, e ela tá apenas 75 dólares Vamos fazer o seguinte, vem primeiro até aqui ó, que a gente vai conseguir ver elas aqui funcionando Gente, olha como é que a loja Cell Shopping tá lotada, como ela tá aqui ó, gente pra caramba Essa parte aqui pessoal da Cell Shopping É onde você vai encontrar todas as marcas do sistema de som Caixas de som, som de bar, sistema de vomitite, tudo São várias marcas, como sem fio, tudo o que você precisar Aí vem aí pra cá ó, pra gente mostrar mais, olha aí o som Marcas mais baratas, megas tá? Vamos ali pra gente conferir mais modelos de sistemas de som Vem pra cá ó E aí chefe, como é que estamos aí? A galera do som pesado, pode procurar a galera aqui ó, como é que você tá? Tudo bom Eduardo? Olha só, a novidade é a Amiibo, a Amiibo chegou A gente tem como fazer um teste assim da Amiibo aqui pra gente, galera Olha aqui ó, e vamos falar quais são os preços também do fundo ó E também tem pessoal, claro, tem a JBL que é a queridinha de vocês Mas o que a gente vai ver aqui agora é a Amiibo Olha essa daqui que ele tá trazendo ó, vamos botar ela onde? Aqui ó, olha aqui amorado 74 watts 74 watts Diferencial, entre a microfone, tem rádio, 360 graus de som, 74 watts Só 100 dólares Só 100 dólares, só 100 dólares, gente ó Pessoal, a senhora quer dançar comigo aqui? Claro, eu vou botar a música aqui Gente, 100 dólares essa daqui Inclusive aqui na Cell Shop é o distribuidor oficial dessa marca É onde você vai encontrar o mais barato no Paraguai É aqui na Cell Shop É aqui que você tem que chegar e encher o saco desses caras e falar assim Rola um descontinho? Às vezes rola, às vezes não rola, né? Nossa, amigo, aqui já apareceu em vários vídeos aqui até do ar-condicionado, ó Outro modelo que a gente mostrou lá Quanto que tá saindo esse daqui? 60 dólares 60 dólares Esse daqui tem a alça que acompanha Tem toda a conectividade, né pessoal? Sempre lembrar que o Diferencial com a outra marca O povo procura muito caixa de som com rádio Isso aqui vem com rádio e com entrada de pendrive Não é só uma caixa de som via bluetooth Tem várias opções Bluetooth, auxiliar, pendrive e rádio Legal, cara Isso realmente o pessoal mais antigo gosta pra caramba da questão do rádio Eu tô vendo essa acesa Ela tem aqui um sistema ainda de LEDs aqui acendendo na lateral, né? Lembrando que todos são resistentes à água Todos Todos são? Resistentes à água Resistentes à água Não pode nadar com ela não, pessoal Pode pegar uma água, uma chuva Cai na piscina e ganha qualquer assim, ó Elas se comunicam entre elas Com o outro aparelho 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 Até quantos aparelhos, sabe dizer? Até três Até três aparelhos Você pode levar um desse, um desse, um desse Colocar em cada ambiente Você vai ligar um E elas vão soltar E liberar o mesmo som Pra você fazer uma grande festa Lembrando, pessoal Que além dos modelos da Meeble Que a gente mostrou Você tem toda a linha de JBL Produtos originais Se vocês quiserem saber o preço Eu vou deixar o site aqui embaixo Na descrição do vídeo Pagou a luz aqui, né, gente? Pra você poder consultar Todos os preços Lembrando Que os produtos aqui São originais Aliás Você é importador Quer fazer uma grana extra, ó Produto pra você trabalhar Novidade no Brasil O mais bacana, gente É que você pode importar isso Como pessoa jurídica Aqui na Cell Shop Você pode E deve comprar no RTU Primeiro precisa habilitar Lá na Receita Federal A sua empresa Demora uns 30 dias Eu ensino isso No meu curso de importação Aqui tem um link Pra você saber Mais informações Importado dos Estados Unidos Importado do Paraguai Você pode comprar nos Estados Unidos E mandar aqui Pela site do Paraguai Eu ensino isso tudo Pra você 100 dólares 516 reais Hoje Pela cotação Sabe quanto você consegue Vender uma caixa dessa No Brasil? Dá pra vender Até por 900 reais Uma caixa dessa Parcelada em 10 vezes Você vai botar 300 reais Numa única venda Desse produto No seu bolso Não tá acreditando? Vou levar pra mim Gente Top, hein? Bom Aqui embaixo, pessoal Tem os nossos grupos No Telegram No Facebook Pra você participar E ficar por dentro De tudo que acontece Aqui na Tríplice Fronteira Compra o meu guia Pra você não cair enfurado E não dê ouvido Os piranhas Que ficam na rua E os piranhas Que ficam levando você Em loja falsa Tá ok? E mais algum recado, amor? Não é isso A galera tá aí Só procurar aqui Primeiro piso aqui Setor de eletrônica Eu vou ficando por aqui, pessoal Tem mais vídeos aí Paraguai Um abraço Tchau Tchau